E olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é Akira E hoje eu trago para vocês Mais um Grit Yeah Então esse é o Grit aqui de qualquer capacete de máscara ao mesmo tempo Mas Akira, como é que faz isso? Tá bom, vou ensinar a vocês Primeiro você tem que ter o capacete Qualquer capacete serve, tá? É, mas tem um problema também Porque Qualquer máscara que vai, né? Ou essa daqui, porque essa daqui é a mais fácil de... É a melhor que tem, né? Então vamos entrar aqui dentro No poteiro É só no poteiro que tem aqui Eu acho que é só no poteiro que tem Então Então se você entrar aqui Você vai colocar qualquer máscara Eu vou colocar do texu É que quando eu sair Adivinha Haha A máscara vai dar dentro do capucete Olha só isso aqui Hahaha Ai que zoeira Ui ui Vou tirar foto perto do Zé Torno Ó Selfies Cadê 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 Eu vou... Se pode fazer a expressão aqui eu não vou somar nada Cadê Ele Ah está aí, está ali Hmm Vou fazer uma coisa Dunn depois eu faço uma coisa soma a câmera primeiro não, ta bugado com a câmera ui, câmera câmera não, deixa assim mesmo, foca depois então vamos lá tirar foto com o Zé Ironinho só pra mostrar que não é toda a máscara aqui que dá a fazer esse bug peço pra salvar ali primeiro vou mostrar pra vocês que não é toda a máscara vou tirar aqui capacete essa aqui, essa aqui tem mais chance de aparecer ó, vou dar um exemplo a máscara de touro eu acho que ela não vai aparecer direito nossa, apareceu ué, como assim acho que é com outro capacete, eu acho então acho que eu não é ui, tá batendo em mim, por quê? deixa eu ver, esse capacete aqui se aparecer é sacanagem, porque outro dia não tinha aparecido ó, viu que fica bugado, viu? ah, antes não tinha aparecido ah, tá vacilando esse jogo comigo antes não aparecia antes não aparecia ó, é que é o que você colocou o resto do negócio aqui no jogo tô indo dar uma zoada mais ainda zoada master não, tem que ser outro capacete, outro capacete também é legal esse aqui obrigado por terem visto e adeus